Depois de 402 degraus e 14 nichos que representam a Via Sacra, os devotos de Nossa Senhora do Monte Serrá, quando chegam no topo, além de agradecer, podem curtir uma vista privilegiada da nossa cidade. 8 de setembro acontece a tradicional festa da Padroeira de Santos. E quem traz todos os detalhes desta programação é o padre Claudenil Silva. Padre, conta pra gente um pouquinho como é que foi esse preparativo para a festa desta edição. Dia 29 de agosto até 8 de setembro é uma festividade só, como nós dizemos, né? Uma alegria, uma festa, uma motivação a mais que nos alegra, que nos direciona, não apenas para o santuário, não apenas para a catedral, mas nos direciona para o céu. Graças a Deus, um pouco melhor neste ano, não é? Se nós colocávamos 100 pessoas na catedral no ano passado com toda a restrição, mantemos as restrições, mas um volume um pouquinho maior. Para isso ainda nós contamos com credenciais para os dias principais. O dia da descida da imagem, dia 29, para o sábado e domingo, 4 e 5, para o 7 de setembro, exatamente por ser feriado e as pessoas estarem mais livres para isso. E claro, no dia da festa, propriamente dito, para termos o controle de quantas pessoas estarão participando na festividade. E qual a programação do dia 8, que é o dia da Padroeira? Dia 8, seis celebrações. Uma vez que nós não podemos fazer missa campal, como em 2019, 18, enfim, outros anos. Seis celebrações dentro da catedral, com número reduzido de pessoas, claro, com máscara, distanciamento, álcool gel e tal. Às 6 da manhã, às 7 e meia, às 9 horas, às 10 e meia, ao meio-dia e também, finalmente, às 14 horas. E aqui no santuário, qual o horário de funcionamento? Aqui no santuário estará aberto todo esse período, aliás, nós abrimos sempre às 9 da manhã e vamos até às 17 horas, no dia 7, aberto o tempo todo, dia 8, aberto o tempo todo. No santuário, no dia 7, para acolher aquelas pessoas que sobem ao santuário, para visitar o santuário, para agradecer, uma missa às 10 da manhã e outras às 16 horas. Padre, muito obrigado pelas informações e eu quero dizer para você, você quer saber tudo sobre a festa? Acesse o site www.nossasenhoradomonteserrar.com.br Lá tem tudo para você desfrutar mais essa celebração.